Quando pensamos na proximidade de alguma prova, dá uma ansiedade na gente, né? Vou te dar algumas dicas de como se serve bem na sua prova remota. Desligue as redes sociais, crie uma rotina pré-estudo, faça revisões e pratique-as. No dia que se antecede a prova, alimente-se e durma bem. Faça uma meditação, escolha um ambiente tranquilo, sente-se em um lugar confortável e boa prova. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima! Um beijo e até a próxima!